Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre o ardei Me olhava de um jeito, mas se controlava Eu sabia que o vazio seu coração estava Dividindo as confidências e alinhando os segredos Tive o seu coração na ponta do meu dedo Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre o ardei Chama pra mim assim ó E o que? Não sai quase nem não Se agora confio passado assim Quando parte a saudade quase não resisto Mesmo estando longe Muita fé Calorinha do minha dor Muita fé Muita fé Muita fé